Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver o M-Lens, que é um plugin para jQuery para a gente fazer lupa, a gente vai fazer lupa numa imagem, a gente vai fazer uma interação legal aqui para o visitante, ele vai poder ver detalhes das imagens do seu site com muita propriedade, com muito estilo, ele é um plugin muito tranquilo de ser usado, ele é muito tranquilo de ser usado, ele é levíssimo, a versão minificada dele tem nem 3K, ele suporta múltiplas instâncias, ou seja, você pode ter várias imagens com esse efeito por página, isso é muito legal, e o plugin para o WordPress também já está sendo feito pelo próprio pessoal aqui da Muzzins, então, quem também usa o WordPress aí, embora já dê, mesmo sem plugin para usar, vai poder contar também com o plugin em breve, tá legal? Então, ele é muito tranquilo de usar, primeira coisa, vamos clicar aqui, para a gente pegar a versão minificada, vamos copiar aqui, tá, vamos colocar na pasta aí do projetinho que você já reservou, obviamente, vamos chamar de emelensmin.js, colocamos aqui, tá, pode ver que tem uma pastinha JS, vamos aproveitar e vamos fazer o seguinte, vamos colocar ali, nessa pastinha também, um jQuery minificado, assim como a gente já viu como é que faz aqui, com o plugin Fetch aqui do Sublime Text, então agora, dentro da nossa pastinha JS, nós temos dois arquivos, um jQuery e um emelens, aqui você pode perceber que já está reservado, para a gente fazer aqui o nosso teste, duas imagens, que é como ele funciona, é preciso da imagem original e é preciso de um thumbnail dessa imagem, para que esse efeito possa acontecer, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo arquivo aqui, pode ser em index.html, vou colocar aqui um emelens.test, tá, então, como a gente já sabe que deve acontecer, para um plugin jQuery, a gente vai colocar a tag do próprio jQuery e depois o do plugin, tá legal? tá aí, com isso então, a gente vai precisar da imagem, vamos pegar aqui, o thumb da imagem, na verdade, né, porque a gente quer exibir a miniatura e haver interação aí, quando se passar, quando passar a setinha do mouse por cima. o que que acontece? Dá para a gente colocar um atributo data aqui, chamado o que quiser, eles sugerem o próprio site oficial big, então aqui a gente, aqui sim, a gente vai colocar o caminho para a imagem grande, a imagem original. isso daí dá para gerar esse data aqui, independente de qual linguagem você usa, dá para, na hora aí do output da imagem, colocar esse atributo tranquilo, tranquilinho, aí dá para você chamar do que quiser, muito legal. então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que está acontecendo até agora, vamos abrir aqui no navegador, tá aí, temos por enquanto uma imagem, né, algo aí que todos nós veremos um dia, olharmos para o céu, mas, por enquanto, não, não tem nada acontecendo em interação, vamos então, garantir que essa interação vai acontecer, de que maneira? a gente pode ter id em cada uma das imagens, ou, como eu comentei, ele aceita múltiplas instâncias, então, se a gente quiser aqui, por exemplo, colocar uma classe, a gente pode usar através dele, sei lá, emlens, 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 qualquer coisa, o nome que você prefira, aí, né, então, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos transformar isso aqui em uma variável, porque a gente já vai precisar usar aqui, ó, na hora de instanciar, que a gente vai ter que chamar o emlens. que é aqui que a mágica vai acontecer, olha só, os parâmetros que a gente pode usar aqui, primeiramente, é um img, src, o que que ele faz? a gente vai indicar, da onde, qual vai ser a fonte da imagem original, e qual que, no caso, vai ser, que vai ser o emlens, img, ponto data, big, que é o que a gente já havia especificado aqui, previamente, esse nome também, você, é quem escolhe, salvei, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, algo já começou a acontecer, hein, já está em funcionamento, mas, ainda é possível melhorar, a partir de outros atributos aqui, por exemplo, a gente pode trocar, aqui usar um lens shape, circle, que, como a gente vai ver, na página, o formato da lente mudou para um círculo, né, ou uma circunferência, não me lembro qual o termo geométrico correto, olha só, que legal, dá para a gente personalizar, ainda mais, só, só uma coisa aí, é, antes que alguém chegue, e já comece a perguntar, ah, tá, por que você coloca a vírgula antes, e não depois, como a gente costuma ver por aí? Alguma coisa desse tipo aqui, é muito simples, meu amigo, olha só, vamos supor que a gente vai colocar aqui, por exemplo, tem uma que a gente consegue especificar o tamanho da lupa, sei lá, 160, só para a gente ver, ó, está vendo que cresceu o tamanho da lupa? Ali, a gente pode definir qualquer valor que a gente quiser, em pixels, tá legal? É, só por curiosidade, essa imagem que eu estou usando, a miniatura dela está 50% menor que o tamanho original, mas isso é um mero detalhe, dá para você usar qualquer tamanho de miniatura, qualquer tamanho da imagem original. Então, voltando aqui, por que é legal colocar vírgula antes, olha só, eu não quero mais essa propriedade, comentei, pronto. Já, se ela tivesse aqui, é, nesse caso, não faria tanta diferença comentar também, mas quando você tem várias propriedades e vai chegando lá para o final, é mais interessante, é mais fácil, mais tranquilo de você comentar sem ter, aqui, por exemplo, ó, já ficou com um errinho, aqui na frente, já ficou uma vírgula indesejada que a gente teria que tirar, usando daquele outro jeito, já fica mais tranquilo. O que a gente quer comentar, a gente comenta e não tem esse problema com as vírgulas, tá legal? Mas isso é um mero detalhe. Olha só o que dá para fazer também. Borda Size, que a gente vai escolher, vou colocar, ó, bem grossa a borda aqui, só para dar para ver direitinho. Atualizei, olha como é que foi essa borda grossa, olha só. Aliás, dá para a gente definir também a cor, Borda Color. Vamos colocar um branquinho que eu acho que vai combinar aí. Olha só, legal. Vamos, vamos, logicamente, só colocar ela um pouquinho, um pouquinho bem mais fina e aumentar para 200. 200 acho que é legal aqui o tamanho da lente. Vamos ver como é que ficou. Ficou interessante, foi legal. Nossa, gente, está vendo como é que é? Segundos, assim, a gente já colocou o plugin para funcionar. A gente já está aí com esse plugin fabuloso mesmo, muito simples de usar, de instalar, levíssimo. Existem outros plugins para fazer a lentezinha também, para fazer a lupa. Alguns que permitem até você configurar qual o grau que você quer da lupa, etc. Mas eles são um pouco mais pesados, um pouco mais difíceis de configurar e usar. Não que nenhum deles possa aparecer aqui nos screencasts futuros, mas esse é bastante interessante. Só que, como curiosidade, se a gente usar o square, ó, voltou aqui para o quadrado, está legal. Deixa eu fazer ficar mais grossa a borda aqui, só para mostrar direitinho o que eu estou querendo. Ó, a borda é bem grossa. Ele tem uma propriedade aqui bem legal, que é border, que aí a gente dá para escolher um raio que a gente quer aqui. Por exemplo, 5. Percebam o seguinte, como as bordas vão ficar redondinhas, ó. Viu só? Bordas redondas. Está vendo? É isso aí. Só que, pessoalmente, eu prefiro... Um... Uma lupa redondinha mesmo. Olha aí, ó. Vamos olhar aqui na cidade, o que está acontecendo. Está legal, moçada? Então, é isso. Esse é o Emelens. Está aí. Fica a dica para se usar ele. Dá para usar ele aí em diversos tipos de sites. Sites de artistas, sites de galerias virtuais, sites de HQs, e-commerces. Dá para usar em uma série de tipos de sites. E, com certeza, a gente consegue prover uma experiência bem agradável ao mostrar os detalhes das imagens de um site dessa maneira. Não é isso, pessoal? Então, está legal. Muito obrigado por ter assistido o Fincast. E... A verdade está lá fora. Valeu! A verdade está lá fora.